Prezado e admirado multi-artista, Moacir Franco, falando aqui diretamente de Florianópolis, mesmo sabendo que você é avesso a homenagens e alguns sentimentalismos, embora justificáveis, tomei a liberdade de redigir esse pequeno poema em sua homenagem, que se intitula Breve Poema para Moacir Franco. Vê-lo assim, velho poeta amado, o que há de você, o que será de mim, nos escombros do mundo alado, entre prantos e canções, sorrisos e desvarios, memórias e comoções, destinos e seus desvios, cumprindo a saga dos anos, exigindo e cedendo, traçando seus belos planos, mas dando o que recebendo, deixo de estar aflito no vale da madrugada, como o mago que faz seu rito, forjando o tudo do nada. Meu nome é Roberto de Lacerda, e amo os maiores artistas do Brasil. Um povo que não ama os seus artistas, não merece ter um país que um dia será chamado de pátria. Um abraço, querido Moacir Franco. Que Deus lhe conceda a eternidade que você merece na história do Brasil e na história da poesia, e de outras mais qualidades que você tem dentro das artes. Até a vista.